Vou chamar o Guinche, porque aqui o defeito dominou. Ó o carro tá invisível, e não acelera, e não vira a roda, não faz nada, tá parado, socorro. Aqui não tá invisível, aqui tá de boa, mas aqui fora tá invisível. Que coisa louca isso, que que eu faço? Que triste. Vamos voltar para o modo que eu tava online, pra ver se arruma. E nada. Eu tava falando aquele modo, eu voltei pra cá e ficou louco assim. Que que eu faço? Não sei, esse aqui é o carro da Mulher Maravilha, tá todo invisível. Um novo carinha no clube. Da hora. Não sei cara, que que eu faço? Vamos tentar resetar o carro. Vamos ver. É lógico né, eu tô na estrada. Vou ir pro mar pra ver se arruma. Aêêêê, arrumou. É isso aí defeito, você já era. Agora vamos dar umas voltas até umas horas. É isso aí. E valeu. O tempo que eu faço agora. É isso aí. É isso aí.